Pato e Corinthians se enfrentaram no jogo decisivo das oitavas de final da Liga Talentos. Como o Corinthians havia vencido o primeiro jogo, só a vitória interessava ao Pato. Os dois times criaram boas chances. Neste lançamento para Andrei, ele dominou e chutou para fazer 1x0 o Corinthians. O Pato foi empatar no lateral, Ramon para Breno, 1x1. Depois, tiro livre para o Corinthians, e Ian Barbosa fez 2x1. O Corinthians teve outro tiro livre, mas Ian Barbosa não aproveitou. O primeiro tempo fechou com vantagem paulista em 2x1. Na segunda etapa, Morales quase fez o terceiro, mas ela foi na trave. O Pato também teve tiro livre, mas Coge defendeu a cobrança de Gabriel. O empate veio na jogada de Breno. O camisa 4 chutou forte para deixar tudo igual, 2x2. O Pato precisava da vitória, mas foi o Corinthians que fechou o jogo com Rômulo. 3x2 Corinthians. Os paulistas confirmam a vaga para as quartas de final da Liga Talentos.